E chegando a capixão do de Pilares! Vamos lá, Thiago, 3 minutos, Thiago, vamos lá! É isso aí, é isso aí! Eu quero ver a batida de São Paulo cair! Campa aí, se samba com muita garra! Alô com homenidade! Campa forte, Pilares! Temos letra, capixados! Boa sorte, Zumbi! Boa sorte, Alexandre! A M1 da bateria! Vamos lá, vamos lá! Pichão, Pichão! Tem um monte para trás, chuchu! Pau, Pé, Ju, e todo mundo, Pau! Tem um monte para trás, chuchu! Pau, Pé, Ju, e todo mundo, Pau, saudade! Pau, saudade! Pau, meu carnaval, eu sei! A bichosa é de ti Vamos, GV, VV, vamos, GV Toda lá de anos eu tô com o meu coração Na fantasia de um eterno folhão Vamos, no apelador de fracas O leite sem a água Saga sem o meu caravacá Aquela seleção nacional Vamos, 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 vamos Bota, bota, bota fogo nisso O nome de Deus Já lembrou, bota, bota Bota fogo nisso O nome de Deus Já lembrou, bota, bota Diretamente O próprio eixo ali Esse bebê Se corria mais Bota, bota, bota Passa com o chão E hoje, hoje, chão Olha que tem muita gente do lugar Onde andou Onde andou Qual que é que é todo o sul? Nossa, o sol! Nossa, o sol, eu quero a bola de você A brilhosa de ti Vamos ver o céu Vamos ver o céu São filhos de glória Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos!